A cocaína, quando não aleja, ela mata. Eu sou da época do Gallery. Todo mundo saía de lá do banheiro do Gallery, que nem rato de armazém. Cheio de... com o nariz, tem que limpar o nariz. Até voltávamos e limpava o nariz. Há seis anos, Nelson Nede sofreu um derrame cerebral. Por conta disso, o cantor começou a fazer fisioterapia. E eu quero saber se você está fazendo sua fisioterapia direitinho. Estou fazendo com muito prazer, muita ginástica e muita natação. Nossa, que maravilha, hein? É um atleta praticamente, né, Aguinaldo? Não está me parecendo ser muita verdadeira informação, não.